O nosso entrevistado é o médico cirurgião, doutor Azif Lemos, pré-candidato a prefeito da cidade de Itaporanga. Doutor Azif, seja bem-vindo, seus cumprimentos a quem nos acompanha agora na TV e também nos escuta através do rádio. Primeiramente, bom dia, né? Agradecer ao convite, né? Da Diário do Sertão, a você, José, a Petson. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa, mandando um abraço para todos os ouvintes, né? A todos os telespectadores da Diário do Sertão, da rádio MyFM. E dizer que para mim é uma honra estar aqui nesse momento interagindo com vocês e com os telespectadores. Azif, me recordo que uma das suas recentes entrevistas à TV Diário do Sertão era na condição ainda, né? De médico, de alguém que estava colocando o nome à disposição para disputar o cargo de prefeito. E agora sim, oficializado como pré-candidato a prefeito de Itaporanga. Como foi todo esse processo, doutor Azif, de colocar o nome e de ter a confirmação da pré-candidatura? Na verdade, né? Isso daí partiu de um sonho. Todo filho de Itaporanga, eu como filho de Itaporanga, né? Por amar essa cidade e sempre ver a necessidade de Itaporanga continuar como sendo o destaque, né? Na região do Vale do Piancó, sempre tive esse sonho de botar em prática algumas coisas que eu vejo que podem melhorar a cidade. E foi plantada uma sementinha lá atrás, alguns anos, né? E a gente junto com os amigos, com a família, deixamos o nosso nome à disposição do povo, né? Hoje, como pré-candidato a prefeito, deixamos o nosso nome à disposição e vamos para a luta, né? Vamos à luta, vamos em frente, que o que tem para acontecer certamente vai ajudar muito a população de Itaporanga. Azif sempre teve esse desejo de disputar uma eleição, de mergulhar realmente na disputa eleitoral, principalmente em uma cidade como Itaporanga? Como eu disse, né? A gente como filho da terra, né? Por amar tanto essa cidade, a gente vê que a política tem coisa que a gente só consegue colocar em prática e transformar através da política. E sempre teve esse desejo de melhorar Itaporanga, né? A gente sabe que Itaporanga... O que foi que aconteceu que fez você, de fato, dizer assim, eu vou para a disputa esse ano? O que foi que aconteceu? Algo que tem acontecido ou lhe motivado a disputar a prefeitura? Tudo na vida tem um propósito e tem um momento. Eu vi que eu tinha que tomar uma decisão. Ou participaria de uma política, né? Ou deixava meu nome à disposição de uma política. Ou também, como se diz, virava a página e continuava tocando minha vida como médico. E conversei com os amigos, conversei com a família e vi que chegou o meu momento. Meu momento de encarar esse desafio, né? Que política é um desafio. Foi difícil, Azif, decidir e optar por essa pré-candidatura ou não tão difícil? Foi sim. Foi sim porque muda, né? Política muda a realidade até então. Eu tinha uma vida como médico, né? A gente sabe da correria do médico, né? Do dia a dia da medicina, principalmente no interior. E assim, a gente mudar a realidade de atividade médica para passar a desempenhar, ter um papel de atividade agora como político, não foi uma decisão fácil. Mas assim, tudo que eu tomo por decisão, sempre coloco Deus na frente, né? E assim, eu tive um sinal, né? Teve um propósito que tinha chegado a minha hora de disputar, né? E hoje estou aqui como pré-candidato. Tem que ser agora, em 2024. Claro, tem que ser agora. Eu já tive outras oportunidades, né? Já teve outros convites em outras ocasiões na política anterior. Mas não foi o momento, né? Não estava preparado. E agora eu me sinto preparado para encarar esse desafio, que é a política. Azif, nós sabemos que a vida de um médico, ela é muito corrida, né? Existem muitas atribuições, muitos compromissos. O plantão que às vezes é 24 horas, né? Você passa o dia todo em um hospital. Há alguma diferença da atuação enquanto médico ou na política, tendo em vista de que quem é político, de fato, e exerce o mandato, por exemplo, exerce, assim como o médico, 24 horas por dia? Tem. Tem algumas diferenças, né? Mas também tem algumas semelhanças. Eu acho que a medicina me dá a oportunidade, me deu a oportunidade de interagir, de conhecer os problemas da sociedade, principalmente da população mais carente. E isso é o que eu vou levar da medicina para a política. Essa condição de sempre estar ajudando as pessoas, principalmente os que mais precisam. Doutor Azif, ao lado, na sua caminhada, tinha também um outro médico, o doutor Jacir Brasileiro, que também incentivou a sua pré-candidatura. Digo isso porque, há alguns meses atrás, o senhor estava figurando no campo da oposição na cidade de Itaporanga. E me recordo também que uma pesquisa de opinião pública lhe apontava como potencial pré-candidato e favorito para esse pleito de 2024. Por que a Azif deixou a oposição e aceitou o convite de Divaldo para ser o pré-candidato da base governista? Primeiramente, doutor Dejacir, eu tenho meu respeito, meu carinho, toda a minha consideração, sou grato a ele, teve um momento de parceria muito boa. Eu, através dele e ele, através de mim, nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E essa decisão de ter essa nova aliança, de, na verdade, nós nos unirmos, o nosso projeto, junto com o projeto do prefeito Divaldo, junto com a Kalina Dantas, foi sempre pensando em Itaporanga, no povo de Itaporanga. Por quê? A gente viu que juntos nós podemos correr e lutar para ter uma Itaporanga cada vez mais forte. E, partindo desse princípio, que unimos forças, nós dois juntos, o grupo junto, nós vamos conseguir cada vez mais um Itaporanga melhor. Azif, foi um processo traumático estar em um espaço e ter que se adequar, se adaptar a um outro espaço? Por exemplo, o senhor tinha todo esse espaço com a oposição e, de repente, teve que estar agora na base governista. Foi algo traumático ou foi uma transição? Foi tranquila essa saída de um lugar para outro? Não, foi tranquilo. Tranquilo porque, assim, eu sempre tive uma boa relação com o prefeito Divaldo, com Kalina, com todos que faziam parte do, até então, grupo do prefeito Divaldo. Hoje, tenho orgulho de estarmos todos juntos, num só grupo, um grupo do pré-candidato Doutor Azif, a prefeita e da pré-candidata vice-prefeita Kalina Dantas. Não tivemos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, o tempo só tem mostrado que nós tivemos a decisão correta. Pensando no povo de Itaporanga, com o aval do governador João Azevedo, com o aval dos nossos deputados federais, Murilo Galdino e Hugo Mota, com o aval do deputado estadual Júnior Araújo, Wilson Filho, Ronaldo Guerra. Ou seja, essa foi uma aliança que foi chancelada pelas maiores autoridades do Estado. E a gente representar, através dessa aliança, um governo tão exitoso como o governo do nosso governador, nosso querido governador João Azevedo, para mim, é um motivo de orgulho e também de muita responsabilidade. Quando o senhor foi assumir a pré-candidatura governista em Itaporanga, foi, por exemplo, conversado com o Djaci Brasileiro, o Djaci Brasileiro Júnior, com a própria Jaílma e tantos outros que integram hoje a oposição ao seu nome, foi tudo conversado ou foi surpresa? Não, a gente sempre, eu sempre tive um jogo aberto, né? Diante de todas as tratativas que a gente teve no decorrer desse processo, os meus principais aliados sempre ficaram e foram informados. Agora, política, cada um tem sua decisão, né? Cada um segue o caminho que acha que é o caminho certo, que acha que é o caminho que tem que defender, né? E, assim, respeito quem não marchou, quem não seguiu junto do nosso projeto, né? Mas, assim, política é assim, política é feita de decisões. E a minha decisão foi tomada no momento certo, na hora certa, e a cada dia que passa, eu tenho certeza que essa foi a decisão que teria que ser tomada. Azife, o senhor como médico sabe, né? Existem remédios que eles fazem bem ao organismo, mas, ao mesmo tempo, causam efeitos colaterais. Quais foram os efeitos colaterais da decisão de Azife de ir para a bancada governista, tanto para a Azife como também para a oposição de Itaporanga? Não, para a Azife, para o doutor Azife, não teve quase nenhum efeitos. Se teve, foi um efeito colateral mínimo que não despertou a atenção. Não comprometeu? Não, não comprometeu porque, assim, doutor Azife já vem fazendo trabalho, doutor Azife já vem numa luta junto com os amigos, junto com a família há muito tempo. doutor Azife, graças a Deus, trabalhou e sempre trabalhou pelo povo de Itaporanga, independente de qualquer circunstância, doutor Azife ia encarar, e doutor Azife tem um grupo de amigos que sempre formou o alicerce de doutor Azife. Doutor Azife tem um alicerce formado por amigos, formado por familiares, né? Minha família, Dias, eu acho que quando coloca minha família paterna e materna, eu acho que minha família é uma das maiores famílias de Itaporanga, e nossa família sempre buscou ter uma representatividade no executivo. E, assim, a minha base sempre foi uma base forte, uma base forte formada por verdadeiros amigos e pela família. Doutor Azife tem a certeza, e sempre teve a certeza, que para onde ele fosse, qualquer decisão que ele tomasse, os verdadeiros amigos de doutor Azife iriam acompanhar. E foi o que aconteceu, né? Aqueles que não lhe acompanharam, continuam tendo o seu respeito? Você conseguiu entender, por exemplo, alguém que não pôde marchar, está junto com a Azife, que até então estava na oposição, mas que agora está ao lado de Divaldo? Claro, claro, a gente entende, né? Assim, política, cada um busca, né? Primeiro o que é melhor para o povo, depois o que é melhor, a decisão que é melhor para quem está à frente da disputa. Respeito quem não me acompanhou, né? Quem não optou por seguir junto com o nosso grupo, agora um grupo mais fortalecido, né? Um grupo unificado. Hoje não existe mais o grupo doutor Azife, não existe mais o grupo Divaldo, não existe mais o grupo Kalina Dantas. Hoje existe um grupo, né, só, que luta e vai lutar por fazer o Itaporanga cada vez melhor. Doutor Azife, lembramos o nosso entrevistado de hoje, você é médico, né? Já atua na saúde de Itaporanga há bastante tempo, e eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma avaliação da saúde aqui de Itaporanga. A gente sabe que, por exemplo, o Hospital Distrital, que é uma referência não só para Itaporanga, mas para vários municípios da região, até de outras regiões, além do Vale do Piancó, nós estamos vendo, por exemplo, de que tem aumentado a demanda, principalmente nesse período da sazionalidade, o aumento das síndromes respiratórias, diante de todo esse contexto. Qual é a análise que doutor Azife faz da saúde e o que é que precisa melhorar? A saúde é um desafio, o maior desafio da gestão pública hoje, não só em Itaporanga, como no Brasil, na Paraíba, é a saúde. A saúde, principalmente, de média e alta complexidade. A gente vê que a saúde tem melhorado, no Estado, a gente vê que o governador João Azevedo, através do Opera Paraíba, através dos investimentos que vem fazendo nos hospitais, você tem como exemplo agora, no dia de ontem, anunciou em Paz, um grande sonho dos sertanejos, nós sertanejos, que é o Hospital de Trauma do Sertão. A gente vê um investimento da magnitude do Hospital de Sousa, que vai ser reformado e ampliado. O Hospital da Mulher também, Sousa. O Hospital da Mulher vai ter um novo programa do governo estadual em parceria com o governo federal, que são as policlínicas estaduais. E a gente vai lutar para que Itaporanga seja agraciada com esse processo, com esse projeto. A gente vê a saúde um grande desafio. E talvez seja a pauta que eu tenha a maior responsabilidade em lutar, em defender, pois eu sou médico, venho de uma família médica, conheço a realidade, de perto da saúde do município. Vai ser um grande desafio, mas eu me sinto preparado para encarar esse desafio, que é melhorar a saúde cada vez mais da nossa querida Itaporanga. Doutor Azif, por exemplo, no Hospital Distrital, a gente tem recebido no programa, muitas das vezes, apelos da população, principalmente no tocante à média e alta complexidade. Nós já tivemos vários casos de bebês recém-nascidos que, infelizmente, morrem na própria unidade hospitalar porque não dispõem da estrutura, dos equipamentos, de, por exemplo, uma UTI, não natal, ou então infantil. Doutor Azif, vai buscar, junto ao governo do Estado, até mesmo junto ao governo federal, melhorias nesse sentido? Claro, claro. Saúde é um processo muito complexo. Não existe média e alta complexidade se na atenção básica não tiver uma atenção básica de qualidade, uma atenção básica que seja feita da maneira correta. A responsabilidade da média e alta complexidade, a maior parte da responsabilidade através dos hospitais é do Estado, que é gerida através do Estado. E nós temos buscado, de outurnamente, melhorias para a saúde, não só do Itaporanga, como do Vale do Pinhacó, que a gente sabe que, melhorando a saúde de Itaporanga, melhorando o Hospital de Itaporanga, a gente está melhorando a saúde do Vale do Pinhacó. Estive recentemente, junto com o secretário de saúde, doutor Johnny, esteve junto com a doutora Renata, doutora Vivian, falei com o chefe de gabinete do governador Ronaldo Guerra, e a gente está empenhado em conseguir a reforma e ampliação, é um compromisso do governador João com o Itaporanga, é um compromisso do governador João com o Vale do Pinhacó, a reforma e ampliação do Hospital Distrital de Itaporanga, que vai passar a ser uma referência em saúde, não só para Itaporanga, como para o Vale do Pinhacó. O senhor falava também, agora há pouco, sobre a ideia do governo de criar as policlínicas regionais, em algumas cidades. Vai estar na pauta também, de azife, de pedir ao governador que Itaporanga cedir também uma policlínica como essa? Não só de pedir, de lutar, de brigar, a gente tem que defender essa bandeira, e a gente, eu, estou entrando na política realmente para lutar por Itaporanga e defender os interesses do povo de Itaporanga. E eu acho que é primordial para qualquer cidade ter um investimento dessa magnitude do Estado, que é uma policlínica estadual. Vou lutar, vou bater na porta do governador, de todos os responsáveis por essa pauta, para que Itaporanga seja agraciado com esse projeto, que eu acredito que vai mudar a realidade da saúde do nosso município. A gente sabe... Doutor Azife, na atenção básica, como é que funciona em Itaporanga, por exemplo, a central de marcação de exames, as unidades básicas de saúde, tem médico regularmente, tem equipe multidisciplinar para atender a população? Itaporanga hoje é uma cidade grande, a maior cidade do Vale do Piancó, Itaporanga tem 10 unidades básicas de saúde. A gente sabe da dificuldade de médico, não só em Itaporanga, como na maioria das cidades do Brasil, mas nessa questão do suporte e atenção básica, a gente vê que Itaporanga vem cada dia mais, melhorando, fazendo de tudo para que a população tenha acesso à atenção básica, acesso ao médico, acesso aos exames, acesso a ter uma medicina cada vez mais de qualidade, e isso daí se dá através de ações do município, que a gente vê que cada dia mais o prefeito Divaldo, junto com a secretária de saúde, junto com o Kalina, eles têm lutado para melhorar a saúde do município, e a gente que acompanha de perto a realidade, a gente vê que tem melhorado, a gente vê que tem melhorado, mas a saúde e a medicina é uma pauta que não requer espera, tudo que precisa para a saúde precisa para ontem, e a gente tem esse compromisso com o povo de Itaporanga, tem esse compromisso com os políticos de Itaporanga, de lutar para cada vez mais melhorar a saúde do nosso município. Doutor Azif, eu me recordo que o senhor defendia até então, quando o senhor colocava o nome à disposição, o senhor defendia mudanças estruturais em Itaporanga, do ponto de vista administrativo, o senhor continua defendendo essas mudanças, ou o fato de estar hoje na base governista, sendo indicado por Divaldo, o senhor meio que deixa essa pauta de lado, ou ainda continua defendendo uma reforma administrativa, realização de concurso público, uma gestão eficiente? É, é um pouco complicado para mim falar sobre essa pauta, porque assim, eu estou num período pré-eleitoral, eu ainda, estou focado e determinado na parte, primeiramente, na pré-campanha, depois na campanha, e assim, a gente vem numa trajetória, a gente tem duas travessias árduas, a primeira travessia, que é o período eleitoral, que é uma política, que é a campanha, e outra travessia, que é a gestão pública, essa questão da gestão pública, a gente primeiro tem que superar a etapa política, e se Deus permitir, se dê tudo certo, a gente vai para essa segunda travessia, junto, com o nosso parceiro aliado, que tem uma bagagem administrativa extraordinária, Divaldo, a gente vai sentar, vai conversar, e eu tenho certeza que o que for para o bem do povo de Itaparanga, o prefeito Divaldo vai nos orientar, as coisas dando tudo certo, hoje estou aqui como pré-candidato, mas eu tenho a real certeza que no que for para melhorar a vida do povo de Itaparanga, o prefeito vai lutar e vai orientar o próximo gestor a seguir esse caminho. Doutor Azif, em um bloco cirúrgico, cada um tem a sua função, o senhor como cirurgião, mas cada um desempenha a sua função, e todos são importantes. Se a gente fizer um comparativo com uma prefeitura, em um eventual governo, no campo hipotético aqui, caso o doutor Azif seja eleito prefeito de Itaparanga, qual seria a função de Divaldo na gestão em que Azif estivesse à frente? Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com o bloco cirúrgico, imagino que Azif é o cirurgião, mas que tem ali toda uma equipe que faz o seu papel e que é muito importante, cada um exercendo a sua função. Qual seria a função de Divaldo Dantas? Divaldo, o atual prefeito de Itaparanga, acredito que é um dos prefeitos com maior índice de aprovação, tem toda uma bagagem administrativa, uma bagagem de obras e ele tem a acrescentar a qualquer político, a qualquer administrador municipal hoje de qualquer cidade da Paraíba e ele, ao lado de qualquer gestor, independente do gestor, pode ter certeza que ele vai estar sempre lutando e orientando, vai ser aquele... Ele seria um bom secretário? Não, o prefeito quer descansar, o prefeito é como ele me disse, Azif, é nesses últimos anos eu tenho envelhecido muito, estou muito cansado, eu agora quero descansar, quero ir atrás de cuidar das minhas galinhas, da minha granja, e assim... O caso na Rural, descansando. Eu acredito que ele vai... Tem seu papel importante, é um político de um peso eleitoral aqui em Itaparanga, não só em Itaparanga, como no Vale do Pinhacó, todo mundo do Vale do Pinhacó conhece e reconhece o trabalho do prefeito de Itaparanga, a gente sabe que ele tem uma bagagem muito grande e ele vai estar, pode ter certeza, nos auxiliando a... Tudo dando certo, vai estar nos auxiliando agora no período eleitoral, vai ser um braço da nossa campanha e... Tudo dando certo, ele vai estar à disposição do povo de Itaparanga para qualquer desafio. Doutor Azif, e Calina Dantas, que é a sobrinha do atual prefeito Divaldo Dantas, está confirmada realmente como pré-candidata a vice nessa chapa governista? Claro, claro, é como se diz, a gente teve uma decisão, essa decisão foi cancelada não só pelo prefeito Divaldo, como pelo governador João, por as maiores autoridades do Estado, e Calina soma muito na nossa chapa, como pré-candidata a vice-prefeita. Ela tem uma bagagem administrativa também, porque teve todos esses anos ao lado do prefeito Divaldo, ter um reconhecimento, ter um trabalho dela, que ela desempenhou junto com os amigos, tem também um grupo muito grande, e para a gente como pré-candidata a prefeita, é um motivo de muito orgulho ter Calina, que ainda é minha prima, é prima segunda, para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria ter ela junto do nosso projeto. Doutor Azif, nessa sua caminhada enquanto pré-candidato, o senhor tem visitado para as comunidades, os bairros, a zona rural, o que o senhor tem ouvido de forma mais intensa aqui em Itaporanga, quando o povo tem a oportunidade de ter esse contato pessoalmente com o doutor Azif? O que o povo tem lhe levado, lhe encaminhado, até como sugestão para um eventual plano de governo? A gente tem buscado, cada vez mais, a partir de julho, agora, eu sou funcionário público, eu vou me afastar a partir de julho, vou me dedicar mais a essa parte política, vou deixar a atividade médica, só posso voltar à atividade médica pública após o passar das eleições, mas eu tenho escutado algumas cobranças, que é natural que esteja cobrança, e essas cobranças pode ter certeza que a gente vai usar para colocar em um eventual plano de governo da gente, para a gente buscar solucionar parte desses problemas que hoje existem, não só em Itaporanga, como nas maiores que reivindicações são essas? São as reivindicações naturais de qualquer zona rural, de qualquer município, o povo da zona rural, os agricultores, as reivindicações são basicamente as mesmas, que é voltada mais a esse melhor assessoramento nessa parte de estradas, porque a gente sabe quando tem época de chuva, a estrada é natural que se deteriorize. Mais essa parte de estrada, mais essa parte de corte de terra, que a gente sabe que com o período de chuva, período de seca, não tem como a gente manter um trabalho, como se diz, é um trabalho muito variável, porque não depende só do município. Além do município, depende de condições climáticas, depende de operadores, depende de maquinário, e a gente vai buscar, já estamos buscando, junto com o prefeito Divaldo, tem andado, ele também, junto com o Kalina, também tem participado desses diálogos com o povo da zona rural, e ele está cada vez mais buscando solucionar esses problemas, que é natural a qualquer município sertanejo. Azife, é algo bem interessante, que o senhor traz, por exemplo, como pré-candidato indicado por Azife, vocês estão caminhando juntos, então quando tem alguma reivindicação a Azife, ou alguma proposta para a Azife, é meio que uma reivindicação também um atual prefeito, então quando essa reivindicação chega, a Azife encaminha automaticamente para Divaldo, para que seja resolvido o quanto antes, ou é uma reivindicação que se espera para um eventual governo? Não, doutor Azife hoje é pré-candidato, Divaldo, o prefeito Divaldo, ele que é o prefeito, eu não posso me envolver e não me envolvo nessas pautas administrativas porque são pautas que não cabem à minha condição de pré-candidato. Eu pergunto assim, alguém lhe encaminha alguma reivindicação, por exemplo, alguém da zona rural, a minha estrada está em préssimas condições, o senhor encaminha ao prefeito para que ele tome conhecimento e possa resolver agora? Não, porque assim, eu sou, como pré-candidato, eu tenho que ter o mínimo de relação institucional com o município, eu oriento essas pessoas quando chegam com essa demanda buscar seus direitos de cidadão, quais seus direitos de cidadão? Procurar o responsável no poder público municipal para solucionar seu, sua problemática, não é? Doutor Azife, lemos pré-candidato a prefeito da cidade de Itaporanga. Um outro tema também importante, doutor Azife, é relacionado ao turismo. A cidade de Itaporanga é conhecida como a rainha do Vale do Piancó, nós temos o monumento do Cristo Rei aqui de Itaporanga, uma luta, uma luta gigante, né, do cajazeirense, Padre Zé, que aqui em Itaporanga dedicou a vida toda, né, e foi um sonho de Padre Zé erguer aquele monumento. O que fazer para atrair turistas para aquele local, para valorizar, doutor Azife, esse ponto turístico do Vale do Piancó? É, Itaporanga, não só Itaporanga, como o Vale do Piancó tem um potencial turístico, né, extraordinário. A gente vai, tem esse sonho, né, de lutar junto com a comunidade de Itaporanga para fortalecer o turismo na nossa cidade. A gente tem um monumento, que é um monumento histórico, um monumento de grande representatividade, não só para Itaporanga, como para todo o Brasil, que é o nosso Cristo Redentor. recentemente estive até ao lado do amigo, grande amigo, né, Aldeberg Alves, ao lado de Paulo César, num bom café da manhã, bom bate-papo com o Padre Valto, né, que é o novo paroco daqui da cidade. E a gente debateu muito sobre o turismo, né, ele, o Padre Valto, o monumento do Cristo pertence à igreja, né, e a gente vai buscar cada vez mais essa parceria, né, que em Itaporanga cabe hoje uma rota turística, não só para Itaporanga, uma rota turística que engloba todo o Vale do Pinhacó. Eu acho que se nos unirmos, Itaporanga, junto com Serra Grande, junto com Caiana, com Pinhacó, se o Vale se unir, tem um Aguiar que vai ter um grande investimento, né, um Bingo, um telescópio Bingo, se nos unirmos, eu acho que dá para a gente fazer do turismo mais uma fonte de economia e renda para o nosso povo. E é preciso que Itaporanga tenha esse olhar assim, muito próximo, porque o governo do estado anunciou essa semana, inclusive, a desapropriação de terras em Carrapateira, município localizado na região de Cajazeiras, mas para que haja justamente essa rota turística. Carrapateira, com a construção da Cidade da Astronomia, o senhor bem disse, a Aguiar vai ter, inclusive, esse grande investimento que já está em execução do Rádio Telescópio Bingo e Souza, com o Vale dos Dinossauros. Então, a ideia é criar esse circuito todo e Itaporanga precisa estar nesse radar porque Aguiar está aqui ao lado, próximo, vizinho, a cidade de Itaporanga e nada melhor do que o Vale do Piancó se unir em torno dessa luta. Porque, digamos, Itaporanga está situada no Vale do Piancó com o Monumento do Cristo Rei, com as riquezas naturais, Aguiar, com o Rádio Telescópio Bingo, Cidade de Souza com o Vale dos Dinossauros e Cajazeiras com o Museu Arqueológico que será desenvolvido na cidade de Cajazeiras pelo governo do estado. Então, é importante, a ZIF se compromete a buscar junto ao governo essa pauta de incluir o Vale do Piancó também nesse circuito? Claro, claro. Além disso, tem Serra Grande também com as cachoeiras, não é? E a gente vê que o governador, através do investimento dessa nova rodovia que vai interligar a região de Cajazeiras com o Vale do Piancó através dessa estrada que pega ali Serra Grande, é importante que o vale se una para fortalecer o turismo. Acho que o Vale do Piancó tem um potencial turístico muito grande e a gente vê que o turismo é uma fonte de renda que movimenta e que muda a realidade de qualquer cidade. E a gente, como cidadão, como entusiasta dessa programação turística, a gente vai, independente de político ou não, vai cada dia mais lutar para que fortaleça esse potencial turístico no Vale do Piancó. Doutor Azif Lemos, pré-candidato a prefeito da cidade de Itaporanga na região do Vale do Piancó. Doutor Azif, nessa nossa entrevista nós teremos também um questionamento do doutor Paulo César Conserva, que é advogado e representa nesse momento também o Sindicato dos Servidores da Educação de Itaporanga. Ele tem o seu questionamento principalmente de interesse da classe dos servidores públicos municipais. Doutor Paulo César Conserva, boa tarde. Sabendo que dois queridos amigos meus colocaram à disposição do povo de Itaporanga os seus honrados nomes, na disputa pela Prefeitura Municipal para o próximo pleito de outubro, eu, na condição de assessor jurídico do Sindicato dos Servidores da Educação, gostaria de formular-lhes uma pergunta. Na hipótese de sua eleição, qual é a sua proposta a despeito dos servidores públicos municipais de Itaporanga, especificamente, a respeito do arcabouço jurídico que rege os direitos dos servidores públicos do município de Itaporanga? Muito obrigado ao doutor Paulo César Conserva e doutor Azif responde. Mandar meu abraço, meu estimado abraço a doutor Paulo César, essa referência na advogacia aqui, não só de Itaporanga como do Vale do Piancó, e dizer a doutor Paulo César que, em tudo dando certo, a gente está, primeiro, como a gente está num período pré-eleitoral, pré-campanha, a gente está nessa primeira travessia, que é a travessia política, mas a gente logrando o êxito nessa primeira travessia, a gente vai chegar lá, vai buscar o quê? Ter o conhecimento das leis, revisar essas leis, ter conhecimento da realidade de como está essa situação, para buscar cada vez mais fazer um trabalho de maneira justa, a gente tem que, primeiro, conhecer essa situação, diante da situação a gente vai buscar revisar e reformar essas leis para que seja tomada uma conduta, uma atividade que seja justa, tanto para os servidores como para o poder público. Doutor Azif, me permita fazer um outro questionamento. A advogada Jailma Souza, ela disse que tem um grande respeito pelo senhor, mas também teceu críticas a essa composição de Azif deixar a oposição para se compor com o Divaldo. Embora tenha acontecido essa cisão, esse distanciamento, como é que o senhor tem visto, por exemplo, as críticas de Jailma à gestão de Divaldo e também à união de Azif com o Divaldo Dantas? Respeito, eu respeito a posição e a opinião de Jailma como pré-candidato também, mas é como eu disse, a política é feita de escolhas e eu tenho plena certeza, plena convicção a cada dia que passa que a decisão de Doutor Azif foi a decisão correta, a decisão acertada. Em relação às críticas que ela vem tecendo, é a opinião dela, respeito, mas o povo está aí, o povo está para julgar, o povo está para julgar quem está certo e quem não está. Azif, em algum momento o Doutor Azif trabalhou na hipótese de uma candidatura única aqui em Itaporanga, por exemplo, quando o senhor saiu da oposição para se comprar com o Divaldo, o senhor em algum momento trabalhou na hipótese de uma candidatura única? Não, jamais. Doutor Azif costuma dizer, como sempre disse, que eu não penso em adversário, não existe adversário A ou B, meus maiores adversários são os problemas de Itaporanga, minha maior luta, meu maior compromisso, minha maior dor de cabeça são os problemas de Itaporanga, não os adversários, eu acho que a gente, para ter êxito na vida, a gente não tem que pensar de quem está nos fazendo oposição, a gente tem que pensar no que a gente quer fazer, isso daí é meu lema, eu não me preocupo, nunca deixei de respeitar, mas também assim, julgo que meu maior adversário hoje de Itaporanga são os problemas que eu junto com o prefeito Divaldo junto com o Calino Dantas a gente vai buscar solucionar. Doutor Azif, Itaporanga é muito forte também no esporte, não é à toa que tem aqui sempre no primeiro de maio de cada ano a abertura do campeonato Poirão, que é o maior campeonato de futebol amador do mundo, quais serão os incentivos que o Poirão terá no eventual, sempre colocando essa eventual, possibilidade de um governo à frente do Doutor Azif. Hoje, a gente tem um Poirão com o maior torneio amador do mundo, eu acho que talvez seja o maior evento que Itaporanga hoje tem, que tem o maior rodízio, que passa o maior número de pessoas é no Poirão, são ali 15 a 20 dias de evento que a gente vai buscar as coisas tudo dando certo, a gente está aqui falando como pré-candidato, mas a gente vê que o município hoje de Itaporanga já tem uma contrapartida e uma boa parceria com o Atlanta Club no que diz respeito ao Poirão. E a gente vai buscar ter conhecimento de como é essa parceria, até porque a gente não está na política para dificultar nem para atrapalhar o que vem a beneficiar Itaporanga. A gente está para lutar para fortalecer cada vez mais esses eventos que trazem fonte de renda para o nosso povo. Doutor Azif Lemus, eu quero lhe agradecer e anunciar aqui no programa de que em Itaporanga, TV Diário do Sertão, através da nossa parceira, afiliada TV Diário do Vale, estaremos realizando debates nesse ano de 2024. Doutor Azif, já está pronto para o debate, doutor Azif? Claro, quem se dispõe a participar de uma política tem que estar pronto para debater ideias, debater ideias, debater soluções, tem que estar pronto para encarecer esse desafio, tem que estar pronto para escutar. E doutor Azif pode ter certeza no que for para debater, se for para o bem de Itaporanga, se for um debate de alto nível, um debate que venha a engrandecer a política do Itaporanga, doutor Azif, como pré-candidato, futuramente, a partir das convenções como candidato, vai estar à disposição, não só da TV Diário, como de qualquer outro meio de comunicação que busque engrandecer essa política da nossa cidade. Esse é o compromisso, na democracia, o cidadão pode conhecer as propostas de cada um e dessa forma escolher, exercer a cidadania. Doutor Azif, eu quero lhe agradecer em nome de toda TV Diário do Sertão, da TV Diário do Vale, de toda a rede Diário do Sertão pela disponibilidade em ser o nosso entrevistado aqui na cidade de Itaporanga e já deixamos esse compromisso firmado de que nos veremos novamente no debate. Só tenho a agradecer também para a gente de Itaporanga. É uma honra ter a Diário do Sertão aqui participando, interagindo com o nosso público. Diário do Sertão, Diário do Vale, através de Nepó, quem eu deixo aqui também meu abraço. a Rádio Maia FM, para a gente é um motivo de alegria e de satisfação estar aqui. Eles vão transmitindo nossas ideias e nossas intenções com o povo do Itaporanga. muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Toazif Lemos, médico cirurgião, pré-candidato a prefeito de Itaporanga. Muito obrigado a você que esteve conosco nos acompanhando na TV Diário do Sertão, programa hoje gerado diretamente dos estúdios da TV Diário do Vale, a nossa afiliada aqui na região do Vale do Piancó e principalmente a que nos ouviu através da Maia FM no programa Olho Vivo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.